Nesse final de semana tem quermesse, uma das quermesses mais famosas da cidade É a quermesse em louvor a São João O pessoal sempre espera essa quermesse O padre Alessandro fala com a gente Padre, obrigado por falar com a gente Nos fale um pouco deste final de semana Onde teremos o segundo dia da quermesse Oi Jota, muito obrigado mais uma vez por abrir o seu canal de comunicação E divulgar a nossa festa em honra ao nosso padroeiro São João Batista Chegamos ao mês de junho, esse mês tão tradicional na vida da nossa igreja católica Onde acontece as festas juninas, festa quermesse E aqui no São João já iniciamos a nossa festa no último sábado, dia 3 de junho Que continuará todo sábado de junho e também o primeiro final de semana de julho Então quero convidar você, sua família, seus amigos Para estar aqui conosco no próximo sábado, dia 10 No nosso centro de convivência A partir das 8 horas da noite Para continuarmos a nossa festa Um ambiente seguro, agradável, cheio da presença de Deus E também aproveito para convidar todos vocês Ao nosso tradicional leilão Que acontecerá no dia 25 de junho A partir das 11 horas da manhã Também no nosso centro de convivência E é claro, a festa litúrgica A parte religiosa em honra a São João Nós celebraremos o trido A partir do dia 21 de junho 21, 22 e 23 Às 19 horas e 30 minutos Já o dia solene de São João Batista Do qual a igreja celebra também a sua natividade Nós celebraremos a missa solene com a procissão Às 18 horas E você é o nosso convidado especial A importância de tudo isso, padre No momento que estamos vivendo conturbado na humanidade Afinal de contas, existem guerras e tudo mais O fato de se apegarmos a Deus Sem dúvida alguma Deus tem que ser o centro de toda a nossa vida A base de tudo E a festa que hermece Além de todo o nosso trabalho Além de todo o movimento que existe A gente tem que enxergar a presença de Deus Em tudo Aqueles que colaboram conosco Os nossos patrocinadores Aqueles que fazem as suas doações É uma maneira também de poder agradecer a Deus Por tantos benefícios Que Deus realiza na vida de cada um E também aqueles que aqui estão Se doando, trabalhando Também em tudo A ação de Deus no nosso meio Quando o senhor fala de igreja São João O senhor fala da comunidade A comunidade como um todo Tem comparecido? A comunidade tem realmente agregado Conjunto com o senhor nesses eventos? Sem dúvida alguma Eu sou muito grato pela acolhida Que o povo de Sertãozinho Tem manifestado a mim Aqui na paróquia São João Batista Isso é muito gratificante E nós somos um todo, né? Pastor e ovelhas Juntos nós formamos A igreja de nosso senhor Jesus Cristo Com as suas limitações Com seus erros, né? Como todo ser humano Mas onde está a presença de Deus Está a felicidade Está a vida Está a realização Padre, uma coisa que eu acho interessante É O seu pai não é daqui Ele é de onde, padre? A minha família toda Ela é de cravinhos, né? A cidade Mas toda noite de quermesse O pai dele está aqui Comemorando e prestigiando o senhor Não é, padre? Não só na festa quermesse Mas todo final de semana Quase O meu pai está aqui Com as minhas irmãs Os meus sobrinhos Os amigos de outras cidades Também fazem questão De estar aqui No nosso convívio E isso, sem dúvida alguma Dá um suporte Muito grande, né? Para todos nós Na minha vida pessoal, né? Quanto tempo já De igreja do São João Que o senhor está É o pároco da igreja do São João? Eu estou à frente Do pastoreio aqui da São João Um ano e cinco meses, né? E tantas experiências lindas Da presença de Deus Eu já pude presenciar Ao longo desse curto, né? Tempo ainda Mas que Deus preparou E reservou, né? Na minha vida ministerial Então convide aí o pessoal Que está com a gente agora A se vir no próximo sábado Nesse sábado agora, dia 10 Na quermesse do São João Isso mesmo Sábado, dia 10 No nosso centro de convivência É a nossa festa quermesse E lembrando que temos Um espaço preparado Para a criançada Brincar ali com os brinquedos infláveis Temos muita comida gostosa Bebidas, né? Tudo isso é típico, né? De festa junina E além dos nossos binguinhos Ali o show de prêmio Então queremos a sua participação Aqui na vida da nossa comunidade Sejam todos bem-vindos Esse foi o padre Alessandro Da igreja do São João